Banigão, banigão, esse, um, sim This is the rhythm of the light It's so loud Roll away, yeah The rhythm of the light Bom, Jeregão, bom, Jeregão Agora vinte horas, vim lá It's the rhythm of the light I don't care com habilidade Vem jogar na cintura, rebola demais Ouro é super alto, assim, a parida não tá lá Você sei o que faz? Conta essa pegada, vem na balança Alcançou, não faz o mal de merda Capulho, jogando pra cima, parede não cunha Você não tá lendo Jove a cobre, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá Vem jogar na cintura, rebola demais Ouro é super alto, assim, a parida não toque Você não se faz? Conta essa pegada, vem na balança Alcançou, não faz o mal de merda Capulho, jogando pra cima, parede não cunha Você não tá lendo Olha essa morena, tá se vai, vai, vai Uou, uou, sobe e vai Olha essa morena, tá se vai Uou, uou, sobe e vai Vai, uou, uou, sobe e vai Essa novinha, tá se vai Uou, uou, sobe e vai Uma, dois, três e foge Pou, já legal, pou, já legal É pinteiras E o batom, vou com a menina, copina Isso is the rhythm of my life Vai, 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 vai Vim pra cima, lá, é, tinha o pé do céu Sim Eu não vim com a menina, jogando na cintura, rebola demais Ouro é super alto, assim, a parida não tá Você não que faz? Com essa pegada, vou ver, a balança, o soro faz o movimento É, quando eu jogo a mão pra cima, parei da nocleão, você não tem o lento Eu vim aqui fora, menina, na cintura, rebola demais Ouro é super alto, assim, a parida não tá Lá, é, tem o pé do céu, vai Com essa pegada, vou ver, a balança, o soro faz o movimento É, quando eu jogo a mão pra cima, parei da nocleão, você não tem o lento É, só moreno de cima, ó, vai É, só demais É, só moreno de cima Oh, oh, ó, ó, só demais Vai, só moreno de cima Oh, oh, ó, só demais É, só demais Atenção, segurança, aqui no palco, segurança Olha, sobe, vai, sobe, vai, sobe, vai Sobe, vai, sobe, vai, sobe, vai Jaiô e das ferras, tamo junto!